... Um dia eu estava viajando e a minha esposa me ligou dizendo Thales, eu estou meio deprimida com uma situação que aconteceu. Eu falei, o que foi? Uma pessoa entrou dentro da minha casa, eu não estava lá e numa conversa com a minha esposa, essa pessoa disse vem cá um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta quando o Thales não estiver fazendo mais sucesso vocês vão viver do que? Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa cuidado com quem entra dentro da sua casa cuidado com o que você ouve ao invés da pessoa entrar na casa da gente e dizer seja cheio do Espírito Santo que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família que você cresça ao invés de chegar e falar assim, nossa, que bom que o Thales está fazendo sucesso Deus ouviu a oração dele Deus ouviu o sacrifício não, quando ele não estiver mais fazendo sucesso o que vocês vão fazer? A Dani me ligou ela estava triste porque o diabo faz essas coisas para nos entristecer no momento, às vezes, nós estamos felizes uma coisa que a pessoa fala acaba com o nosso dia, acaba com a nossa vida deixa eu te dar um conselho quando alguém falar alguma coisa ruim para você fecha o olho e diga assim meu Deus é mais poderoso que essas palavras e eu fiz essa música mostrei para ela depois a canção diz o meu futuro é Deus o que vai ser de mim amanhã? eu sei que vai ser um sucesso vai ser uma benção porque Deus está cuidando do meu futuro eu zeio para o meu futuro Simplesmente vejo a mão de Deus Mas nada Mas nada Como será meu amanhã? Eu só tenho uma garantia É Deus E mais nada Quando o céu escuro Traz a tempestade Escondo Eu sei muito bem A força do Deus que eu sirvo Uma ordem dele Faz do que não é possível Mais um milagre A minha vida é um milagre Oh, quem anda com Deus Não vive por si Só É cuidado Como criança de solo Que nos braços fortes O pé Descansa no aconchego O pé O pé